Olá galera, bom dia galera, tudo bem com você galera? Galera, estou aqui na fazenda Ovinos Canaã, fazenda Água Freia galera, município de Barra do Choça, Bahia Galera, a minha dica de hoje eu vou mostrar para você como você pode estar cortando aí um feno galera, de qualidade galera Com a cegadeira galera, se você observar vai lá na frente já cortando galera Aqui galera, não perca galera o meu próximo vídeo aí que eu vou mostrar para você aí galera Já espalhando aqui com o Ancinho galera, com o Ancinho aqui vai espalhar para hidratar galera o feno E depois galera, com o próprio Ancinho a gente regula ele lá galera, que ele já faz essa própria leira aqui ó galera Que aqui está verde, aqui vai espalhar para hidratar, aí quando estiver bem hidratado depois de dois dias galera Dois dias aí para estar no ponto desse feno aqui galera, e já vem com o Ancinho já para fazer essa leira do jeito que está aqui Já para enfardar galera, mas galera você não perde o meu próximo vídeo aí galera Puxa lá Jamilto, Pastor Ovelha, que você vai encontrar lá todos os meus vídeos Se inscreva no canal, vai lá no sininho de notificações, toca lá galera E compartilha com os colegas aí galera, para nós botar esse trabalho para desenvolver cada vez mais Galera, se você observar essa área aqui já foi cortada, eu já fiz um vídeo aí galera, para nós enfardando Pode puxar lá, que você vai encontrar lá todos os meus vídeos, que eu já fiz um vídeo aqui para você galera, enfardando E hoje, estou mostrando para vocês galera, como cortar com a cegadeira Que é essa área aqui galera, de feno É uma área muito boa galera, que você pode estar fazendo na sua fazenda, no seu sítio aí Uma área de feno para estar servindo aí os seus clientes galera, os seus animais aí, com feno aí de qualidade Galera, vou mostrar aqui para você, ali a cegadeira mais de perto, para você observar viu galera Galera, é isso aí, vou mostrar para você aí, mais de perto aí galera, cortando com a cegadeira Para você observar galera, que corta muito bem aí galera Galera, que corta muito boa Galera, se você observar, está bem cortadinho galera, no chão bem cortadinho ó Bem cortadinho aqui galera A cegadeira corta muito bem galera, vai ficar top aí galera, esse corte aí Galera, é isso aí, não perca o meu próximo vídeo galera, no próximo vídeo meu aí galera, vou mostrar aí para você Já espalhando aqui, já espalhando aqui, já espalhando aqui, já espalhando aqui, já vou mostrar para você galera, espalhando com a cegadeira É isso aí galera, não perca o meu próximo vídeo, se inscreva lá, vai lá no sino de notificação e toque lá para quando eu for postar o vídeo aí galera, já espalhando com a cegadeira Para você ser avisado, vai lá no sino de notificação e toque lá Galera, um forte abraço aí galera e tamo junto aí viu galera, valeu